E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Tora no Meio. E no vídeo de hoje, gente, em específico, eu vou mostrar pra vocês um desengrosso. Eu tô aqui na Máquina Web. Vocês lembram que na última vez que eu vim aqui, tinha um desengrosso com quatro facas? Eu vou aproveitar que o mecânico tá mexendo nela e mostrar mais ela com detalhe pra vocês. Lembrando que a máquina já foi vendida, foi vendida pelo canal, fico muito agradecido. Mas como é uma máquina típica, uma máquina diferente, eu resolvi mostrar ela pra vocês aqui, beleza? Então vamos lá, gente. Ó, tô aqui na Máquina Web usados. Chegou algumas coisas novas, chegou essa lixadeira aqui, ó. Vai com detalhe lá no canal Passarote que tem essas máquinas tudo aí com mais detalhe, beleza? Ó, chegou um torninho aqui. Torninho Imor. Tá vendo? Chegou algumas furadeirinhas de bancada aqui, adaptada, ó. Olha que legal, bastante coisinha aí. Um achadinho, gente, é esse aqui. Eu gostei dessa serrinha aqui, ó. Uma serrinha da Dunlop. Americana, ó. Tá lá no canal Passarote também. Essa aqui, ó, é legal também. Chegou aqui também, ó. Tá vendo? É uma serra... Como que é o nome dessa serra? Radial, né? Serra Radial. Serra Radial, ó. Tá tudo com detalhe no canal Passarote, galera, beleza? Então a maioria daquelas máquinas pra marcenaria que a gente filmou no outro vídeo já foi vendido, tá? E o vídeo de hoje eu resolvi gravar pra mostrar aquela bitela ali pra vocês, ó. E aí, Edson? Beleza, meu querido? Como é que tá? Firme e forte. O Edson, que é o mecânico aqui da MacWeb usados. Até o Edson ficou admirado com essa máquina, né, Edson? Faz sim, claro. É difícil ver uma máquina com estrutura desse jeito, né? Ela foi construída pra fazer tábuas, né? De várias medidas, né? Olha que legal, gente. Ela faz tábua, né? No caso aqui, ó, vamos mostrar um pouco o detalhe dela pra vocês. Aqui é o painel, né, Edson? Esse é o painel de acionamento dos rebolos. Aí tem os redutores, que é o que faz ela andar, a madeira andar. Exatamente. Vamos ver aqui dentro como que é, Edson, o sistema. Só mais ou menos, né, pra gente ver. As máquinas aqui, gente, sai tudo funcionando, né, Edson? Procura deixar... A gente faz a subida eletromecânica, né? Elétrica e mecânica, né? Exatamente, Edson. Aqui é o comando dela com os contatores e os relés térmicos. E o relé, falta de fase. E o relé que não deixa a pessoa ligar ao contrário, a fase também. Entendi, hein? Rapaz, que legal. É um painelzinho completo. É o sistema original da Invicta. Que legal, Edson. Então você, de mecânica e elétrica, você manja tudo, né, Edson? Sim, eletromecânica. Eletromecânica. O Edson que é o mecânico aqui da MacWeb, gente. Aí eu resolvi deixar registrado essa maquinona aqui. Eu não consigo filmar pra vocês ela por inteiro, assim, ó. Mas se vocês quiserem mais detalhes, clica no card aqui, ó. Eu acho que é aqui que aparece, aqui, ó. Clica no card aqui que vocês veem essa máquina com mais detalhes. Que eu mostrei no meu canal Passarote e no canal Toro no Meio. Se você quiser ver ela ligada, eu posso... Não, a gente vai ligar ela, vai. Primeiro vamos dar uma olhadinha como que é a estrutura dela. Se você pode até estar falando aí pra nós. Tá, isso aqui é o rebolo. Porque assim, ela é uma máquina atípica, né? É diferente, né? Entendeu? Vamos lá. Aqui é o rebolo que são as facas, né? Que desbastam a madeira na parte inferior. Aham. E aqui é o rebolo que desbasta a parte superior da madeira. Olha só. E lá na frente tem um eixo de cada lado. São os que vão desbastar isso. Esse aqui é o que vai, tipo, facear. Exatamente. Aqui, gente, ó. É um eixo que você coloca uma faca dessa aqui, ó. Tá vendo? Bota uma faca dessa dos dois lados. A madeira vai ser desbastada embaixo. Embaixo. Por aquele rebolo lá. Em cima. E na lateral. E na saída, as duas laterais. As duas laterais. Então você consegue regular na medida que você quiser aqui, né? E a espessura também. Que máquina, gente. Olha a brutalidade dessas facas aqui, galera. As facas são reguladas, né? Deixa aqui um pouquinho pra nós ver. Olha só a brutalidade dessas facas. Aqui ela vai gastando. A pessoa pode estar empurrando ela mais pra frente, né? Aham. Ela tem uma e duas, né? São duas facas. Isso. Porta de... Não, três... É quatro, não. São quatro, exatamente. Essa aqui é uma também, não? Isso. É não. Ela gira sempre pra pra direita, né? Aqui, ó. Aqui uma. Ó, uma. Duas. Três. Quatro. Quatro facas, galera. São quatro facas, galera. Na parte superior. E o de trás é três. O de trás é três. É. Aí tem a parte que faz empurrar a madeira. Esse rebolo aqui. O puxador, né? O puxador. Vamos pro lado de cá. Esse... Esse... Essas... Esse aqui. Vai um motor aqui, ó. Que faz rodar o eixo aqui, ó. Exatamente. Do outro lado tá o motor. Do outro lado tá o motor. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só aqui, galera. É o que faz rodar esse eixo aqui, ó. Que legal, hein? A velocidade de 3.490 RPM o motor. 3.490 RPM o motor. Olha a máquina, gente. Olha o que é, gente. Aí aqui é o sistema de... Pra poder puxar as madeiras, né? Esse rebolo aqui faz puxar também, ó. Tá? Olha só essa máquina. Vamos ligar ela pra nós ver, ô... Vamos lá. Ô Edson. Olha só, gente. Aqui, ó. Tá ligado... Olha. 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 Tá vendo aí, galera? Que brutalidade. Top demais, hein? Olha lá. Olha lá, ó. Pera aí. Vou esperar baixar o barulho um pouquinho, ó. Pra vocês entenderem o que o Edson falou ali. Pera aí, Edson. Tá muito barulho. Olha que legal, gente. É muita velocidade ali, ó. Muita velocidade. Olha a facona aqui. Essa faca aqui para rápido. A de lá demora um pouquinho, né? Olha. Gente, é uma máquina... Uma máquina que... Eu vou falar pra vocês, ó. Tem até contagem, né, Edson? Tem até contagem aqui, ó. Ele conta quantas... Quantas peças vai passando. Você estava mostrando aí, Edson? Sim. Eu sou o seu botão. Eu sou a sua regular. A altura da faca, né? É pra regular a altura da faca, aquele botão. Então, ele mexe ali, ó. Aí, aciona aqui, ó. Tá vendo, ó? Subindo e descendo, ó. Vai, Edson. Ó, tá vendo? Subindo e descendo, ó. É acionado por esse eixo aqui, ó. Meu. Esse é pra fazer a espessura do armadilho. A espessura, né? Que legal. Que máquina, gente. Edson. O cara que projetou isso aqui... Acaba ter que tirar o chapéu pra ele, entendeu? Acaba ter que tirar o chapéu. Olha só. Muito louca a máquina. Então, tá aí, ó. Mostrei pra vocês. Funcionando a maquinona. Já foi vendida. Foi vendida através do canal. Legal demais, né, Edson? Edson, valeu. Obrigado aí pela demonstração. Agora tá pronta, né? Pra ir embora. Já tá? Só vou fazer mais alguns ajustes nele. No sistema mecânico lá na mesa. Aham. E finalizar mais um circuito do motor ali. Mais um circuito. Ah, esse aqui, né? É o motor lateral que está faltando. O motor daqui que tá faltando vai deixar pra... Pronto, né? Pra colocar. Vai com o motor já ou não? Não, vai só o circuito. Só o circuito. O dono que comprou vai estar fundo no motor. Entendi. Muito top. Valeu, Edson. Falou. Obrigado, meu querido. Edson aí, ó. Show de bola, viu? Então é isso aí, galera. Vídeozão top aqui na MacWeb. Aí, Maria. Como é que tá, Maria? A Maria tá aí, ó. Tirando foto, mandando pros clientes já, né? Aí sim. Botando pra torar aí. E aí, meu patrão? Beleza? Só de boa aí? Então é isso aí, galera, ó. Esse torninho aqui, o último vídeo, ele estava restaurando ele, ó. Já tá pintadinho, bonitinho, ó. Restaurado. Tá vendo? O mascotinho. 23 mil esse mascote. O Wagner tava pedindo. E tem um detalhe. Esse aqui, ó. É 23 mil, frete grátis pra todo o Brasil, viu? Esse aqui, ó. Qualquer lugar do Brasil, o frete é grátis, o Wagner falou. Entendeu? Tem uma furadeirinha aqui, ó. Que chegou também na loja. Mostrando aqui com detalhe pra vocês. Furadeirinha horizontal. Mandinho Jacobes. Luxo, viu, galera? Tá vendo aí, ó? Então, gente. Produzi um conteúdo bacana pra vocês. Vai proar em breve lá no canal Passarote também. Com detalhe de tudo. Preço de tudo. Vídeozinho diferenciado hoje aí pra vocês. Ferramenta. Tem igual a B aqui. Vocês já sabem. Alquim gel aqui. Vai passar na mão. Por causa do... Do febre do rato aí, ó. Né? Do bichinho da goiaba. E tá aí, ó. Muita ferramenta. Show de bola, viu, galera? Vídeozão top aí pro canal Toro no meio. Espero que vocês tenham gostado. Galera, aqui é um lugar que a gente vem. Sempre tem coisa nova. Sempre tem coisa diferente. E é muito bom garimpar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar. Bota Torana aí no like sem dó. E compartilha sem dó também, gente. Pra ajudar nós aí, beleza? O foco desse vídeo foi mostrar aquela máquina mesmo. E fazer uma prévia aí do que é os bastidores aí do canal Passarote. Porque quando a gente chega, a gente chega garimpando, dando uma olhadinha e tal. Eu mesmo, ó. Fiquei doido por aquela serrinha. Quase que eu compro aquela serrinha. Mas agora o bolso não tá dando não, né? Mas a gente tenta, né? Beleza? Opa! Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Mais um vídeozão top. E é isso aí, galera. Não esquece de curtir, compartilhar. Bota Torana mesmo sem dó. Valeu? Forte abraço a todos. E até a próxima. Tamo junto, gente. Mac Web usados. Tora tudo no meio aí, ó. Valeu!